Primeiramente, só boa tarde todo mundo aí, tá, gente? Boa tarde! Pô, boa tarde, tá fraco, meu papai. Cezinha, meu papai Cezinha. Boa tarde, não tá fraco? Mais uma vez. Boa tarde, gente! Pô, só ir na moral, pô. Tardezinha, gostazinha, todo mundo aqui com Denise. Aniversário dela hoje, tá? Pra mim é uma satisfação estar aqui brincando com vocês, com meus amigos. Tá bom, pô? Falta do meu compadre Black. Cinco horas eu não vejo ele. Agora, rapaziada, tamo junto sempre, tá, pô? Essa música aqui é minha, tá, pô? Tá tocando gente, se eu não sabe, lá já foi de bazinho, já. Tá? Na moral. Té de caixinha. Se Deus quiser, ela vai pra frente, pra frente, pra frente. Tá bom? Tamo junto sempre. Valeu, neguinho. O nome da música é Foi Maravilhoso, neném. Vê se eu mando esse bandeira aí, meu abundo. Amor, neguinho. Amor! 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 Você passou por um rio Foi um lugar tão diferente A outra gente foi tão diferente Vamos conversar Sentando a pressa no meu lugar Me deu as suas partes com o estão Pode olhar Amor de Deus Apanheceu O sol está dormindo Você e eu O mais forte Aconteceu O rio que vem do mar É difícil ele tá É difícil ele tá Tudo vai me dar um beijo A nossa verdade e um desejo Eu quero sim Eu quero sim A barata de barilho Foi que você me sentiu Com o teu amor E não rolou Ei, Cezinha Foi ser emocionado Foi maravilhoso Foi maravilhoso Foi maravilhoso Foi maravilhoso Foi assim, boa Foi enquanto Depois do encontro Vai virar um beijo Amanheceu Amanheceu O sol está dormindo Você e eu O mais forte Aconteceu O amor e o que vai do mar É difícil ele tá É difícil ele tá Amor vem me dar um beijo Abraça a verdade E um desejo Eu quero sim Eu quero sim A barata de barilho Amanheceu você me sentiu Amor vem me dar um beijo E não rolou Foi fofo É assim, é assim Foi ser emocionado Foi maravilhoso Foi maravilhoso Foi maravilhoso Foi muito melhor Foi muito melhor Foi muito melhor Vai virar um beijo Vai virar um beijo Vai virar um beijo Conhecer você me sentiu Foi muito melhor Foi maravilhoso Foi maravilhoso A mulher Não vai me dar um beijo É assim Depois do encontro Vai virar um beijo Vai virar um beijo Olha só Falei no sanzi Conhecer você me sentiu Foi muito melhor Foi maravilhoso Obrigado Amor vem me dar um beijo Devante o amor Depois do encontro Vai virar um beijo 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 Mas se você não for mal Foi maravilhoso Foi maravilhoso Foi maravilhoso Foi maravilhoso Eu vou ter todo o amor Vai virar um beijo Vai virar um beijo Ventura para os dois Conhecer vocês aqui em Caxeira Aqui com a mão Aqui nesse prédio Na moral Morei cinco anos aqui, tá? Fui embora Mas depois de cinco anos eu retornei, tá? Falar com vocês que isso aqui não tem preço, tá, gente? Com vocês, com seus filhos Com seus irmãos Com seus amigos, tá, pô? Dinheiro não paga nesse momento, tá? É maravilhoso É isso aí Eu amo